A Mili é minha filha! A Mili é minha filha! Mili! Mili! Vocês estão enganados, gente! Mili, minha filha! Obrigado por terem nos ajudado a encontrar a Valdemirza. Ela fugiu do hospital algumas semanas e estávamos procurando por ela. Você sabe que essas crianças aqui do orfanato são muito importantes pra mim, né? Quem você pensa que você é pra cobrar satisfações? Você não trabalha mais aqui, esqueceu? Que Titas!